Tenho pra você o sentimento e o pensamento de uma pessoa por você, inclusive com a letra inicial dessa pessoa. Respira fundo, se concentra. Você está no Clarividência Online. E o sentimento e pensamento de uma pessoa por você, me fala aqui de alguém que está te observando, analisando as suas atitudes. E essas atitudes estão sendo analisadas porque, de alguma forma, essa pessoa quer te fazer alguma proposta ou convite comercial. Vai haver entrada de dinheiro, se assim der prosseguimento no que essa pessoa está observando. Te observa de longe e deixa eu te contar. Você tem grandes chances de alcançar ou de preencher o que essa pessoa busca. Então, fique atenta, tá bom? Tenha cuidado, tenha sutileza de compreender o que é favorável a você ou não de expor. Principalmente nesse momento, tá? Decreta, joga pro universo. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Letra dessa pessoa, lembrando que pode ser nome, sobrenome, apelido. Temos um T, Z, R, E, D e P. Aí está.